Voltando aqui, continuando na fase do metrô que está muito louco, muito treta também O maluco ficou preso O que aconteceu? 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 L01, esse é o Overlord Actual, você está sendo reroutado para o Hamburgo, nós temos um resgatamento principal de hospedagem. Quem é ele? O vice-presidente. De novo salvar o presidente velho. O vice-presidente. Essa cena está ficando típica já em Call of Duty, mano. Mostrando assim da porta do helicóptero. Atenção do Helicóptero. O convóio nunca conseguiu chegar ao ponto de extracção. Vamos lutar e levar esses caras de casa. Mas é muito louco, né, irmão? Olha lá, Sury. Você é louco, fica até perdido no bagulho desse. Métando. Usa o selvagem de qualquer är que você possa encontrar. Métando contra. Métando. 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 E aí Deploying smoke We're gonna need you boys to sweep the forward area Make sure we're good to move up Copy, we'll clear you on path You're good, right O1 We'll take the right flank Going right Stick to the right flank Que desmaluco, velho Não vou dar uma de rambo aqui Sozinho Move, move We got to work, T-9, he's left side Right flank, we're gonna get the rear to that flank Copy that, right O1 We're right behind you Move, move Move Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, deixa essa cabecinha aí. Vamos lá. Cena de destruição completa. Eu acho que eu matei um amigo, mas tudo bem. Faz parte da guerra, não? Vamos lá. Estou sem munição. Morreu, filho? Que bagulho louco, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre, filho da puta. Corre não, filho. Corre, filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Agora essa porra vai ficar sério. Vamos lá. 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 Todos bem? Talk to me, Tutu. We're good. Alright, vamos lá! We got more inbound! 12 o'clock! Another T-90! It's pulling up in front! Oh! They're pulling back to the garage! Yeah, they're scared shitless! They're pulling back to the garage! Yeah, they're scared shitless! Let's move in! And they ran further down into the garage! Alright, let's get this shit on the road! Alright, let's get this shit on the road! Just move fast, don't let them swarm you! Hold on! Right there! Right there!